Quanto que você acha que será o preço da nova Saara mais ou menos? Carlos, eu vou te falar uma parada. Eu, assim, eu falando, tá? Especulação minha. O PPS, se eles conseguirem manter o mesmo PPS da XRE, beleza. O problema é o valor final. O valor final, por quê? O que vai acontecer? Eles vão soltar, porque vai vender. Vai vender, gente, vai vender, tá? Vai vender. É uma moto que vai vender, não tem como. Porque todo mundo agora, a tensão tá, e a Honda é muito grande geograficamente. E o que acontece é que quando a Honda vai soltar o preço, vai soltar o preço da moto, e quando chegar no valor final na loja, será uma história totalmente diferente. Uma coisa é o PPS, outra coisa é o valor final da moto. Então, quando eu falo pra vocês que a Saara, ela veio pressionando a Honda, ela veio pressionando demais. Não tem como você olhar pro mercado brasileiro hoje e não enxergar uma certa pressão em cima da Honda, em cima da Yamaha hoje. Não tem como, tá? E, logicamente, a Saara não virar com PPS abaixo de 30 mil, tá? Não adianta, gente. Não tem como falar que a Saara virar custando menos que 30 mil reais. Pode ser que chegue por menos de 30 mil reais aqui nos grandes centros, né? Onde tem concorrência, certo? Tem loja da Dafa, tem loja da Bajaj, tem loja da Suzuki, tem loja da Yamaha, tem loja... Enfim, né? Aí chega ali, mas vai chegar beirando 30. Porque a XRE já chegou mais... Tem XRE vendida a 38 mil, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como a Saara chegar nas extremidades menos de 30 mil reais. Não tem como. Se você tá na esperança... Eu sinto muito de dizer, entendeu? Qual que vai ser a estratégia? Vai ser a mesma estratégia feita na CB300. Eles vão trazer com valor interessante, né? Um valor interessante. Porque esse é o sistema de marketing da Honda de captação. O que eles vão fazer? Eles vão vir com preço interessante de lançamento. Vão vir com preço interessante. Aí eles vão lançar a moto. Vão trazer a moto num valor interessante justamente pra ter aquele boom nas vendas. A fila vai ficar quilométrica. Eles não vão dar conta de entregar. Vão inflar o preço da moto. Porque o que aconteceu? A CB300 ficou, se eu não me engano, um mês. Com preço de R$19.890 a ABS. E a CBS R$18.990. Ficou um mês. O que aconteceu? Logo em seguida... Pum! Teve a explosão de preços. Só que quando eles explodiram o preço, todo mundo... Inclusive, né? Muitos portais de notícias relevantes já estavam falando super, hiper, mega, bem levando a galera a comprar em peso essa moto. O que aconteceu? Subiu dois e pouco. Todo mundo que estava na fila se sentiu lesado. Foi aquela indignação absurda na internet. E vai ser a mesma coisa com essa área. E o mais incrível disso tudo é pessoas... Se você tem dinheiro pra comprar, beleza. Mas se você tem dinheiro pra comprar e acha ruim das outras pessoas acharem caro, cara, vai lá e compra. Então ignora as pessoas que estão achando caro. Porque as pessoas que estão achando caro estão exercendo o direito delas de reclamar. Pô, tá caro. E realmente, tá caro. Né? Qual é o produto hoje que tá no valor que tem que ser cobrado? Gente, vemos Broz sendo vendido a 25 mil. Vemos Titã sendo vendido a mais de 23 mil. E todo mundo achando isso normal. Aonde que isso é normal? Entendeu? Então não tem como você olhar pro preço que é o PPS que era a XR antes que já chegava a 38 mil achar que a Saara vai chegar por menos que isso. Não tem como, gente. Pode ser que chegue nos primeiros meses. Mas no final o lojista da Honda tá salivando esperando. Saara mais de 30 mil faz com certeza. Putz, cara, em 30k. Caro demais, cara. Parabéns para os trouxas que vai dar 40 mil nesse... Cara, vai ter gente que vai dar, viu? Eu vi um comentário. Eu vi um criador de conteúdo, gente. Nada contra. Cada um tem sua opinião. Entendeu? Temos que respeitar a opinião. Só que o cara ele falou que vale muito mais a pena você pegar uma Saara a 38 mil reais. Porque a manutenção da Honda é mais barato. Cara, eu me pergunto em que mundo esse cara tá vivendo. Gente, o Alan.meamoto o Alan.meamoto é um canal que eu assisto. Eu acho que ele não sabe que eu assisto ele mas eu assisto vários vídeos dele. Ele fez um vídeo falando das revisões. Ele mostrou números dados sobre revisões. Aonde que é a manutenção e a revisão da Honda tá mais barato. Gente, tá tudo basicamente o mesmo preço. Vai sonhando que você vai comprar uma peça original Honda e vai vir barato, cara. Não vai vir. Por isso que eu falo pra você tem que tomar cuidado mesmo com o canal de emocionado. O cara quando ele é emocionado nada contra o cara tem a opinião dele mas ele tem que ver que a partir de um momento que ele pega um grau de relevância na plataforma ele tem que ver muito bem o que ele fala. Tem que ver muito bem porque numa dessa ele fala uma coisa dessa muitas pessoas se espelham no trabalho dele e ele fala uma parada dessa e ele vai induzir muita gente a comprar eu sei que a gente não tá falando com criança aqui a gente tá falando com homens barbados mulheres crescidas todo mundo vacinado né mas o ponto que eu quero chegar é que ir pra uma Saara aceitar pagar um haja absurdo de 38 40 mil reais numa moto com a a desculpa que a manutenção é mais barata você tá de brincadeira com a minha cara você entendeu cara tá fora da casinha meu amigo você tá fora da casinha é a mesma coisa de colocar uma moto dessa num pedestal falando não porque agora que não sei o que gente pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus deixa o like aí por favor gente deixa o like por favor e o que acontece isso não pode ser falado de uma forma tão irresponsável assim ainda mais se tratando de Honda gente sabe porque não pela Honda em si não porque o modelo não vale a pena a Saara compra o modelo é bom a Saara é um modelo bom CB300 é um modelo bom certo CB300 Saara são modelos bons mas o problema é o lojista o lojista que é o problemático da história cara o lojista da Honda é um cara tão entendeu o lojista da Honda é um cara tão tão desprezível às vezes que ele vê o dele e quer passar em cima dos outros cara e é verdade então o Saara vale a pena sim é uma moto top é uma moto top top é uma moto não tem o que falar da Saara Saara é uma moto top é uma XR atualizadíssima top mas porra precisa de tudo isso ficar colocando num pedestal induzindo outras pessoas cair em ágio de lojista porque o lojista ele dá graças a Deus de ter youtuber assim querendo ou não é tá tem gente pagando quase 10k acima da FIPA na CB300 cara num lugar onde não tem concorrência o ágio impera o ágio impera tá isso é fato isso é fato e outra vou te falar mais uma coisa aqui onde tem concorrência no estado de São Paulo principalmente onde tem bastante concorrência isso não acontece com tanta frequência mas acontece tá principalmente aqui na região sudeste porque no sul sabemos que os preços extrapolam sabemos que no norte e no nordeste os preços extrapolam então os caras eles são muito ligeiros eles vão explorar no preço eles vão arrancar sua roupa e bater em você de cinta e vão e vai ter gente que vai comprar porque não tem outra opção perto os caras são literalmente refém mano você disse que seu sogro é rondeiro pergunta pra ele se ele trocaria o Dominar 400 e outra moda ronda abraço eu perguntei pra ele eu mostrei pra ele da Saara ele olhou ele até interessou na moto ele falou cara é legal o projeto é bacana o projeto é bacana e é muito a proposta da moto é boa só que quando eu mostrei pra ele a ficha técnica e o preço que essa moto possivelmente chegará ao PPS ele falou pra mim cara nunca que eu compro uma moto dessa o meu sogro é rondeiro ele falou não eu não compro uma moto eu gosto das motos da Honda sim mas ele falou pra mim que dá valor ao dinheiro dele vocês estão entendendo o que eu quero chegar então meu sogro numa dessa ele é rondeiro ele é rondeiro antes de vir gente falando não ele é rondeiro meu sogro ele é rondeiro só que uma coisa não tem nada a ver com a outra por isso que eu falo pra você que com o tempo mais e mais gente mais e mais pessoas vai cair a ficha vai cair a ficha e vai ver que as motos da Honda hoje estão infladas não pela Honda Brasil pelos lojistas que são pilantra porque o lojista quando ele não tem concorrência perto ele vai fazer o que quiser e dane-se o lojista é um caso sério meu amigo principalmente o lojista da Honda não estou falando que outras máquinas não tenha lojista pilantra tem também vamos ver o que vai acontecer e